Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar dos limões Qual limão tem mais vitamina C? Mas eu quero falar para vocês também Eu fiz um vídeo anterior Sobre o que tem mais vitamina C O limão ou a laranja? Um é ácido, o outro é mais docinho Qual deles? Quem não assistiu o vídeo, assiste, é um shortzinho Curtinho, mas bem interessante, tá? Vai lá, assista E assista esse vídeo aqui na íntegra, tá bom? Curta esse vídeo aqui que ele é bem interessante E tem umas dicas bem bacanas aí Inclusive, dica de saúde aí Vamos ao vídeo então E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, dos limões O pessoal andou me pedindo aí Qual limão tem mais vitamina C? Eu fiz um outro vídeo Que eu falo sobre os limões aí As variedades, as diferenças O que é limão, o que é uma lima ácida E a turma me perguntou Tá, mas o limão A presença do ácido cítrico E do ácido ascórbico no limão Ele dá uma característica pra ele De azedume Esse amargo, esse azedo Na realidade é mais pra azedo Então, referente ao ácido cítrico Mas o limão aí tem uma característica Bem interessante, tá? Ele quando ingerido Olha, anota bem que isso aqui é importante É bem importante Principalmente pra pessoas que tem Convalescências, doenças crônicas Aí até pra câncer O limão é uma das frutas mais estudadas no mundo Em relação ao combate do câncer Você sabia disso? Não sabia? Presta atenção Então, dá o like Eu acho que merece A maior parte das doenças que aparecem Em nosso organismo São devidos à acidez Nosso corpo, nosso meio intracelular Nosso organismo fica ácido Isso é uma porta de entrada Pra doenças oportunistas Diversos tipos de doenças Então, o limão Ele tem uma propriedade De neutralizar Ele, apesar dele ser ácido Quando ele entra no nosso estômago Ele diminui aquela queimação Ele se torna alcalino Um exemplo de alguma coisa alcalina O bicarbonato de sódio é alcalino Então, isso aí ele ajuda a neutralizar Essa acidez toda do nosso organismo É um dos poucos alimentos Que tem essa propriedade E o que que deixa nosso corpo mais ácido? Alimentação errada Muita bebida alcoólica Muita alimentação errada Estresse Vida sedentária Sem atividade física Que não oxigena direito Nossas células Então, isso tudo é um portal Baixa nossa imunidade É um portal aí pra doenças oportunistas Como eu falei Além de uma alimentação errada Mas, falando do limão Ele não é a fruta que mais tem vitamina C Por incrível que pareça, não A fruta que mais tem Que tem vitamina C É o camu-camo Tem uma outra ameixa também Aí que tá na lista Depois a cerola A cerola tem em torno de 1,6 gramas Gramas De vitamina C A cada 100 gramas Ok? O limão ele vai Ele vai variar Dependendo do limão Esse aqui é o limão cravo O limão rosa Limão bergamota Depende Esse aqui ele é baixinho Ele tem de 32 a 35 miligramas Ou seja, não chega a 1 grama Miligrama É como se fosse a grama Dividida por mil vezes Ele não chega a 1 grama 32, 35 miligramas De vitamina C É o que tem menos vitamina C Depois nós temos aí na lista Nós temos limão tai chi Que na realidade é uma lima ácida A gente chama de limão Mas limão verdadeiro mesmo É esse cara aqui É o limão siciliano Esse aqui tem em torno de 55 miligramas Ou seja, menos de 1 décimo De vitamina C Enquanto o kiwi tem mais O moranguinho tem mais O mamão tem mais vitamina C Uma série de outros alimentos aí Que às vezes a gente nem imaginaria E tem muito mais vitamina C Que o limão Mas como eu falei O limão tem essa propriedade aí De deixar o nosso organismo A nossa homeostase celular aí Equilibrado Então é bom para combater o câncer Anota Vale o like, tá? Vale compartilhar Compartilhe seguido Que é uma informação útil aí Para todo mundo Então limão Limão Siciliano O verdadeiro limão É o mais rico em vitamina C Tá bom? Valeu! Se você chegou até aqui Então dá o like, tá? Que bom que você assistiu o vídeo Por completo Sem interrupção Eu fico muito feliz aí Com a presença Com essa continuidade de vocês No dia a dia aí No nosso canal Que bacana, hein? Compartilhe aí Comenta também Fico muito feliz também Com o seu comentário, tá bom? Um feliz e abençoado dia a todos E não esqueça de ver os vídeos aí Na descrição desse Obrigado! Com o seu comentário Obrigado.